A balança comercial de outubro já tem saldo positivo de mais de 1 bilhão de dólares. As exportações somaram 5 bilhões 580 milhões de dólares. Já as importações passaram de 4 bilhões e meio. O registro foi feito nas duas primeiras semanas deste mês. A média das exportações teve um crescimento de 0,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. E é resultado do aumento nas vendas de produtos básicos, como a soja em grão, minério de cobre e o milho em grão. Neste ano, o superávit já passa de 11 bilhões de dólares. E o agronegócio brasileiro também exporta mais do que importa. O saldo em setembro ficou positivo em mais de 6 bilhões de dólares. Os números divulgados hoje pelo Ministério da Agricultura mostram que a participação no agronegócio no total das exportações brasileiras aumentou 2,5% de setembro do ano passado em comparação com o mesmo mês deste ano. Entre os destaques de vendas para outros países estão soja, carnes, produtos florestais e cereais.